Bom dia a todas e todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimentos. Hoje um dia repleto de assuntos para a gente passar com vocês, a gente vai falar da Ásia porque tem coisa importante acontecendo por lá, vamos falar dos desdobramentos, implicações do conflito no Oriente Médio na economia global, vamos passar pelo Brasilzão, falar de Petrobras, vamos falar do monitor do PIB também e outros assuntos ali também envolvendo a arrecadação dos Estados Unidos, as discussões que estão acaloradas por lá e que não estão na contramão aqui do Brasil. Então a gente vai falar aí de todos esses assuntos com vocês durante a manhã, mas antes eu quero dar bom dia para o André. Bom dia André, como você está hoje? Bom dia Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. O mundo inteiro preocupado com a questão da guerra, então a gente tem também desdobramentos econômicos importantes que já estão no radar aí do mundo, então a gente vai começar a discutir. A gente também tem o Brasil, a Petrobras com uma queda, a gente vai explicar o que está acontecendo, por que essa queda está ocorrendo. Também a gente vai falar inclusive até hoje de Bitcoin, a gente nunca fala, mas a gente vai mostrar sim os riscos que pode ter assim se você for enganado por essa alta temporária aí da valorização desse ativo. Não vamos chamar de moeda porque moedas são outros 500. Mas como sempre, né Débora, a gente começa com o nosso giro de mercado, você tem a notícia no nosso site aí já para abrir tudo, né? Para você saber o que está acontecendo aí nos Estados Unidos, no mundo, como fechou a Ásia. Mas aqui a gente também tem a Débora para explicar para nós aí como que está esse mundão. Então vamos começar pela Ásia, Débora? Como que está o mercado chinês? Está bem complicado lá, né? O mercado chinês está com muita dificuldade de recuperação. Ele atingiu menores patamares desde 2019. Então a gente tem aquela queda no começo ali da pandemia, que traz ali os mercados de uma forma global para baixo. Na China isso não foi diferente, muito menos aí na China isso foi diferente. E o mercado chinês está com muita dificuldade de recuperação. Hoje a gente teve um mercado majoritariamente em alta lá na Ásia. Então inclusive mostrando alguma recuperação ali do Xangai Composto, Uniquei 225, que vinham de uma sequência grande de perdas. Mas quem aí liderou o movimento no sentido negativo, indo ali na contramão, foi o Hanseng. O Hanseng que ontem estava fechado devido a um feriado. Ele acabou abrindo em perda. Então ele acabou pegando aquele movimento represado da segunda-feira que ele não teve. E a gente viu que ontem as bolsas caíram fortemente lá na Ásia. Então o Hanseng hoje abre na contramão do exterior, abre na contramão dos mercados asiáticos, trazendo ali uma perda realmente em relação a outros mercados, porque ele estava fechado. E aí eu trouxe um gráfico aqui para vocês, um gráfico da Bloomberg, que foi na verdade um gráfico com dados da Bloomberg, mas que foi divulgado na Financial Times, que mostra como é que estão aí os mercados asiáticos. E aí eu vou trazer um ponto importante que movimentou bastante o Xangai Composto nessa manhã. Então aqui a gente vê o movimento ao longo dos anos do mercado asiático aí do Xangai Composto, desde 2019 até agora, 2023. A gente vê que ele está muito perto ali dos 3.500 pontos, patamar que ele estava no começo de 2019. Então ele passa 2019 ali acima dos 4.000 pontos, em 2020, como esperado, ele cai ali para perto dos 3.500 pontos, tem um pico de alta ali perto dos 5.500 pontos e agora ele volta para os 3.500 pontos. Então aqui a gente vê uma dificuldade do mercado chinês engrenar uma alta, conseguir ali uma consistência nos seus ganhos depois da reabertura da política de Covid-0 e depois desse pico que ele teve em 2021. Então aqui a gente vê essa dificuldade realmente do mercado chinês em ter essa constância, em ter uma consistência realmente nos seus ganhos e isso trouxe alguns pontos que a gente está vendo de estímulos acontecendo lá na China. A gente teve inclusive estímulos ali ligados a isenções e tentar estimular mesmo o mercado de capitais da China, mas hoje a gente teve uma outra notícia importante, que um fundo estatal chinês entrou pesado ali em compra de ETFs para tentar também trazer uma melhora nesse sentimento. Isso fez com que o Xangai Composto subisse. Então a gente vê alguns estímulos realmente vindos aí de diversas fontes na China para tentar levar o Xangai Composto, que vem sofrendo aí, não é pouco. A gente vê essa deterioração aí de mais de 2 mil pontos desde o seu pico e tentar estimular e fazer com que o Xangai Composto volte a subir e voltar a subir não só com uma volatilidade intensa, mas também subir aí de uma forma mais constante. Então essa foi a notícia que a gente teve, por isso que eu trouxe esse gráfico para vocês, até porque ontem teve um movimento de saída registrado aí no maior patamar desde 2016 do mercado chinês. Então a gente está vendo realmente esse movimento levando para essa tendência de queda e uma contrapartida ali, uma contrapartida vinda de alguns estímulos para tentar fazer com que essa queda não seja tão acentuada e que ela consiga ali ser revertida, pelo menos aí no médio prazo. Então a gente vê essas duas forças aí atuando no mercado chinês e por isso que eu trouxe esse gráfico hoje de manhã aí para vocês. Perfeito, Débora. Vamos continuar agora, perdão gente, vamos continuar agora o nosso giro pelo mundo, né? Porque a gente vai falar agora das possíveis implicações que a guerra entre Israel e Hamas podem ter aí na economia, né? A gente colocou a matéria aí no nosso site para vocês verem, né? E o presidente do Banco Mundial começa a mostrar algumas preocupações em relação aos desdobramentos econômicos, principalmente na Europa, que o conflito no Oriente Médio pode trazer, né? A gente tem uma situação que a Europa é muito dependente do Oriente Médio em fontes energéticas, você tinha uma dependência grande com a Rússia e já é um mercado que está fechado na Europa, né? Por causa das sanções ocorridas com o conflito entre Rússia e Ucrânia. Agora com o conflito entre Israel e o Hamas, você também tem problemas em relação a gás vindo de Israel, então, mais uma fonte de energética fechada. Se você tiver problemas na Europa, pode respingar no resto do mundo. E você também tem uma perspectiva que a escalada do conflito não é algo impossível. Então, pode existir uma escalada do conflito. A gente já tem ataques e conflitos observados na fronteira do Líbano. Então, pode ser que entre também o Hezbollah na briga. Isso aí é isso, aumentar a tensão com outros países. O Irã pode acabar entrando dentro do conflito também. O Irã é um grande produtor de petróleo. Aumentou o acirramento entre os países árabes e Israel. Então, você tem toda essa situação que pode fazer com que bens energéticos fiquem mais caros. A oferta desses bens fiquem bem prejudicados. E isso pode gerar graves consequências econômicas, como aumento da inflação, redução da capacidade produtiva de uma Europa que está capengando muito já, que está com muita dificuldade de ter algum nível de crescimento econômico. Então, essa matéria aqui está mostrando justamente o que pode acontecer. Então, quais são, além dos sofrimentos humanitários, que obviamente são os mais devastadores, os mais tristes, os mais importantes de uma guerra, a gente sabe que não tem como tirar o sofrimento humanitário do primeiro lugar mais. A gente é economista, a gente está num programa de economia. Então, é importante a gente pontuar também que, para além de toda essa catástrofe, essa tragédia humana, pode ter também respingos econômicos desse conflito aí para as economias globais, Débora. Indo nesse sentido, a gente até teve uma pesquisa, na verdade é uma pesquisa de estudo mesmo, sendo divulgado hoje, que é realmente, vai exatamente nessa linha do presidente do Banco Mundial. Ele foi um estudo divulgado pelo Deutsche Bank, que mostra ali quais são as vulnerabilidades da economia global e também da economia europeia, frente a uma possível escalada ou possíveis tensões geopolíticas. Então, foram listados alguns pontos que podem ser essas fontes de vulnerabilidade. E a gente tem alguns deles, eu trouxe até um mapa aí para vocês, para vocês acompanharem aí em casa comigo. Mas o primeiro deles seria ligado aí a gasodutos, oleodutos e aos cabos submarinos. Parece aí um gráfico cheio de linhas para vocês aí na tela, mas eu vou explicar aí brevemente o que ele se trata. Então, o que o Deutsche Bank constatou aí como a primeira vulnerabilidade mundial frente a uma escalada de conflitos e frente aí a uma possível tensão geopolítica aumentada? O primeiro deles é porque na região ali do Irã, se a gente pegar ali, deve estar até pequenininho para vocês, mas na região do Irã passam alguns oleodutos e gasodutos importantes, a gente tem um estreito lá, por lá passa uma boa parte da produção de petróleo. E isso poderia trazer algum risco para esse tráfego do petróleo também para outros países do mundo e principalmente a Europa, que o André já explicou, que tem uma dependência bastante grande. O estudo é do Deutsche Bank, não é à toa, porque a Alemanha também é muito aí dependente de gás e de óleo e ela tem aí uma produção industrial também afetada por isso. A gente vê como é que está a produção industrial da Alemanha. Hoje a gente teve até alguma renovação das expectativas e eles também vieram baixas. Então, a gente tem aí os dados não apontando para uma situação favorável e a gente ainda tem uma escalada aí, possível escalada que pode agravar esses problemas. Então, aqui a gente tem esse primeiro ponto do óleo e do gás. A gente tem os cabos submarinos. Uma grande parte do tráfego de dados do mundo todo passa por alguns cabos e a maioria deles passa em uma centena de cabos. Então, não é uma diversidade muito grande de cabos. Então, se a gente tem ali uma tensão, se a gente pegar ali é que o mapa realmente ficou pequenininho para vocês, mas aqui tem a fonte, o submarinecabelmap.com. Então, se vocês entrarem, vocês conseguem ver o gráfico em tamanho real, fica melhor para ver. Mas a gente tem uma grande quantidade de cabos que também passa na região e aí uma possível escalada de conflitos poderia trazer aí uma vulnerabilidade para esses dados. Aí outros pontos são listados, como ferrovias, tráfego marinho, que também tem ali uma dependência na região e isso pode trazer uma vulnerabilidade. e alguns pontos de tráfego aéreo. Mas o principal, apontado pelo Deutsche Bank, foi justamente óleo, gás e dados. Então, aqui a gente vê que a gente tem essa vulnerabilidade. E aí o estudo é até interessante porque fala agora que as tensões geopolíticas estão no foco, é como se isso não fosse importante antes. Mas é algo importante que deveria, inclusive, ter sido pensado. Agora dá para ver um pouco melhor aí o gráfico. Talvez vocês consigam ver ali o Irã e onde está passando ali esses cabos e tudo mais. E também aí os oleodutos e gasodutos que passam nessa região, além do outro tráfego. Débora, vamos pedir então... Gente, você pode abrir aqui a câmera principal, essa câmera 2, para eu poder apontar para vocês que acho que aí vai facilitar um pouco. Ó, aqui está o Irã, tá? Aqui o Egito, aqui a famosa... O Rafá, né? Que é aquela famosa fronteira que a gente tem, né? Então, tá vendo? A partir daqui, isso... A região do conflito... Tá vendo esse emaranhado de coisa aqui? Esse monte de bolinha aqui, tipo... Aqui a gente tem a Europa, então tem muitas bolinhas. Aqui a gente tem também, nessa outra região aqui, talvez a terceira maior concentração que perde aqui para essa concentração. Então, é aqui que está passando, nessa região aqui que eu estou circulando aqui com o dedo, aqui, é que está acontecendo até... Coitado, eu mexi na TV, desculpa aí, gente da produção, né? Mas aqui, tá vendo? Toda essa região aqui é o que está fazendo... É a região que é do conflito. E aqui passa basicamente o quê? Sem cabos de telecomunicação, exatamente nessa região aí. Sem cabos de telecomunicação, você tem também diversos oleodutos e ninguém nunca pensou assim na hipótese na época, né? Que é uma região historicamente muito pacífica, né? Uma região que quase não tem nenhum conflito. Então, ninguém pensou na possibilidade que pudesse ter uma escalonada de conflitos e você ter tanta dependência, assim, de dados e óleo e gasodutos também nessa região, né? Então, o pessoal da logística está de parabéns aí por esse grande trabalho aí que eles fizeram, né? E a gente vê, então, que os riscos de um conflito no Oriente Médio, assim, principalmente se dá uma escalonada, é justamente você ter uma interrupção de tráfico de dados e tudo mais, Débora. Não só dados, mas bem energéticos, né? Então, é justamente isso que o estudo está mostrando e, como o André falou, não é nenhuma novidade. Mas vamos seguir aí o nosso assunto, porque hoje tem bastante coisa para a gente falar aqui ainda, né? Sim, você tem a... Lá como cá, né? Nos Estados Unidos, né? A gente nem tem ainda a matéria no site aí, né? Isso daí é uma matéria que a gente vai discutir agora, que a gente não acabou entrando no site aí, mas deve entrar agora à tarde no site, que está falando sobre a questão da queda nas receitas no mundo e nos Estados Unidos. Então, para variar, a gente tem aquela velha discussão, né? De um lado, o pessoal cobrando austeridade fiscal, vamos cortar gastos. No outro, vamos procurar novas fontes de receita, porque tem gente que não está pagando tanto imposto, né? A discussão está aqui no Brasil, né? O Haddad, a gente está vendo o esforço que ele está tendo de encontrar novas fontes tributárias de gente que realmente precisa pagar mais tributos, né? Pessoas super ricas, você tem também apostas esportivas que estavam passando ilesas, né? As famosas bets. Você tem uma série de recursos aí que você tem, que existe a possibilidade de você conseguir melhorar a arrecadação. E lá também tem democratas e republicanos discutindo a mesma coisa, né, Débora? Exatamente, né? A gente tem, de um lado, a arrecadação lá está mais baixa esse ano, e aí estão sendo discutidas medidas que possam aí melhorar essa arrecadação. Então, de um lado, a gente tem os republicanos até pedindo mais cortes, porque isso iria incentivar mais cortes aí da tributação. E também, de outro lado, cortar gastos. Então, aquela austeridade que a gente já está acostumado. Do outro lado, a gente tem uma parcela dos democratas que estão tentando aumentar essa arrecadação. E aí, por isso que eu falei que o Brasil não está na contramão, porque justamente estão aí buscando taxação de super ricos, né? E em alguns instrumentos financeiros que não têm taxação antes da realização, que seria ali a realização, finalização da estratégia. Então, a gente vê que o Brasil não está indo na contramão do mundo. Essa discussão, ela está presente em outros países, inclusive nos Estados Unidos. Então, a gente não está viajando quando a gente fala, né? Que a gente é bastante criticado, inclusive, quando a gente fala sobre isso, né? Por defensores de bilionários, né? Que, ah, não, não tem que tributar, né? Tem que deixar ali como está. Ah, mas a gente vê que a gente não está numa discussão descolada do restante do mundo. Precisa, sim, ter essa tributação. E, inclusive, não é só nos Estados Unidos e aqui que a gente vê essa discussão acontecendo. Um observatório de economia da União Europeia também mostrou um estudo em Paris que é urgente, aí que precisa ser taxado os super ricos de uma forma até global. Eles até falam que precisa ter um imposto mínimo global para que se tenha ali uma taxação de super ricos, de bilionários, como se faz ali nos moldes de multinacionais. Então, assim, a gente vê que a gente não está descolada de uma discussão mundial e que isso, inclusive, está em pauta lá nos Estados Unidos. Está sendo motivo de bastante discussão por lá. Mas hoje saiu uma matéria, inclusive, falando de uma forma detalhada dessas desavenças, vamos dizer assim, entre esses partidos. Então, por um lado, entre esses lados, por um lado, a gente vê uma austeridade fiscal sendo pedida ali com corte de gastos. E aí a gente sabe onde são os cortes de gastos, cortes de gastos. E também mais desoneração de impostos e o outro querendo realmente buscar essa arrecadação principalmente aí com impostos de super ricos. Então, não estamos perdidos no mundo, André. É que nossos liberais, eles pararam de estudar nos anos 80, então é complicado. Então, eles acham que as discussões lá ainda são sobre todos aqueles assuntos. Eles acham que estão formando ainda o chamado Consenso de Washington, as bases no liberalismo e não viram que o mundo evoluiu. Que já faz o quê? Quase 40 anos, que passamos nos anos 80, mas ainda nossos liberais pararam no tempo. Vamos então agora para o nosso Brasilzão, Débora. Falamos que quase metade do programa, até mais de metade do programa aí do mundo. E saiu o monitor do PIB da FGV, que está muito em concordância com o que saiu do IBC-BR nessa semana, que o IBC-BR teve a queda de 0,77%. O monitor do PIB da FGV mostra que teve uma queda de 0,6% em agosto, se a gente comparar com julho. Julho teve um aquecimento também, então o movimento foi o mesmo. E aí ele explica algumas situações que fizeram com que o PIB caísse. Então, no monitor da FGV, o peso é considerável sim para os ritmos de atividade urbana, mas já que é um estudo que ele mostra mais detalhadamente os componentes e tudo mais, o IBC-BR, ele é só um dado frio que a gente tem que fazer uma análise, tentar entender a partir das pesquisas mensais, a gente vê que dentro do estudo do monitor da FGV, existe um peso considerável da queda de produção de alimentos que ocorreu principalmente no sul e norte do Brasil. A gente está com problemas climáticos, a gente tem uma plantação muito grande de arroz e soja no sul do Brasil, então você tem uma queda de colheita, mesmo não sendo a principal época de safra, mas você teve uma queda de colheita e também esses problemas climáticos podem afetar as produções dos próximos anos, porque a gente está tendo alagamentos de muitas áreas rurais, então esses problemas climáticos podem ter feito rebote para os próximos anos e no norte também a gente tem grandes problemas de seca que com certeza estão atrapalhando. Então ele coloca que além dos problemas que a gente está observando no meio urbano, com os serviços e o comércio recuando ante julho, que foi um mês mais aquecido, então esse recuo era esperado, então a maior queda observada vem basicamente dos problemas climáticos que os que tiveram no mês de agosto aí com toda essa situação, principalmente no Rio Grande do Sul, Débora. É, problemas climáticos aí afetando a produção, que também não é nenhuma novidade para ninguém. Vamos aí então seguir, porque a gente também tem que falar da Petrobras, que ontem caiu mais de 6%, então a gente viu as ações ordinárias e preferenciais caindo mais de 6%, a gente está falando que o mercado está torcendo o nariz para a Petrobras desde a semana passada, então quando a gente teve aquele anúncio do corte da gasolina, parte do mercado já começou a torcer o nariz para a Petrobras, porque o mercado ele pensa basicamente no que vai afetar ou não a sua distribuição de dividendos, o que pode afetar ou não ali o seu recebimento. Então ele sempre vai pensar na melhor distribuição para ele e no melhor lucro. E ontem a gente teve uma notícia, um anúncio que poderia ter uma mudança ali no estatuto da empresa, e o que o mercado passou a olhar, André? Adivinha o que ele olhou? Os dividendos de novo. Então o mercado começou a achar que a Petrobras, com essa mudança, não vai distribuir mais do que o mínimo da lei, então tem ali um mínimo que ela precisa distribuir de dividendos de acordo com lei e estatuto, e aí eles estão tristes, estão aí de nariz torcido para a Petrobras de novo, porque não vai ter aquela distribuição de mais de 100% dos lucros que a gente viu acontecer em outros anos, que não vai ter aquela distribuição de dividendos ali fora do comum. Então eles querem o quê? Eles querem receber esses dividendos, eles querem as suas parcelas nos lucros cada vez maiores. E a gente vê que eles estão realmente contrariados, porque pode não ter mais essa distribuição tão grande de dividendos que teria tido aí nos outros anos, e isso pode ter, a retenção dessa parte de dividendos desagradou o mercado. Mas a gente sabe também que não era sustentável distribuir ali, o que a gente chama de payout, que seria o pagamento do dividendo em relação ao lucro, ali acima de 100% todo ano, ou num patamar muito alto, isso não é sustentável para nenhuma empresa, porque a empresa precisa reinvestir na sua tecnologia, ela precisa reinvestir, aí eu estou falando investir mesmo, em capacidade produtiva, em aumento, realmente expansão da capacidade produtiva, inovação tecnológica. Então, se você distribui os dividendos daquela forma, você não consegue reinvestir na empresa. E a empresa vai ficando sucateada, que no final era o que o mercado, no final da linha, era o que o mercado desejava, uma empresa sucateada para ele comprar bem baratinho. Mas aí, o mercado ontem torceu o nariz para a Petrobras, caiu mais de 6%, hoje ela se recupera, porque a queda foi bastante brusca, mas o mercado ontem ficou contrariado. André, nada novo sob o sol, né? Ah, não, basicamente o quê? Ficou tristinho, então começou aquele movimento especulativo de sempre, e agora já vai começar a se recuperar. Então, o mercado chia, chora, aí o pessoal aproveita para fazer aquela venda na alta, daí o pessoal vai aproveitando e vai vendendo um pouco na baixa, o pessoal vai ganhando dinheiro, e daqui a pouco eles vão recomprando na baixa e vão recuperando dinheiro. Nada novo aí sobre o sol do mercado. E hoje, Débora, diferente do que a gente fez até agora, em todos esses momentos, um abraço para Caio e Marinato, que devem estar ouvindo a gente feliz nesse momento, o nosso produtor. Vamos falar de Bitcoin, né? Porque, finalmente, né? Vamos falar de Bitcoin. O Bitcoin, ele teve uma elevação aí nos últimos dias, né? Mas, cuidado, gente. Débora, por que o Bitcoin subiu e por que a gente não deve comprar Bitcoin mesmo com elevação? Olha, é um movimento bem especulativo que a gente está vendo, inclusive de especulações, né? É um movimento especulativo que o mercado está especulando. Adorei essa frase, porque realmente ela está escrita assim. O movimento vem de uma especulação do mercado, que a SEC, que seria uma CVM lá dos Estados Unidos, esteja para regulamentar alguns ETFs ligados aos bitcoins. Então, estão nessa corrida, assets grandes, né? Na corrida para essa, depois da aprovação dos ETFs, para lançar esses ETFs no mercado. Então, a gente vê BlackRock, a gente vê Fidelity ali, nessa corrida, tentando liderar a corrida para sair primeiro. E essa corrida também está trazendo esse sentimento de que esteja perto dessa aprovação, que esses ETFs sejam lançados. E aí, com isso, o mercado começou a ficar aquecido. A gente viu a maior alta dos bitcoins nos últimos 17 meses. Nesse movimento realmente de especulação, né? Porque ela subiu quase 15% em um único dia, em 24 horas, para ser mais exata. Então, a gente vê um movimento ascendente bem forte dos bitcoins, justamente por essa expectativa do mercado que tem essa aprovação. Então, nada ainda foi aprovado, não tem nenhum ETF lançado ainda, somente essas expectativas do mercado para que isso aconteça logo. E isso fez com que a busca e a demanda para as bitcoins acontecessem de uma forma muito rápida. Então, a gente viu elas deslanchando mesmo nessas últimas horas. Nos últimos cinco dias, elas já vinham em ascensão. Mas a gente tem que lembrar, em alguns pontos aqui. Primeiro que ela está numa aula, num movimento de alta bem especulativa. E a gente sabe que tudo que acaba subindo muito rápido no movimento especulativo tem grandes chances de realizar lucro e cair. Segundo ponto, a gente está num momento de tensões geopolíticas. A gente está num momento fortíssimo de aversão ao risco, que quando a gente tem um sentimento ali de cautela maior, os Estados Unidos ali com suas treasuries batendo recorde, agora deu uma arrefecida, mas chegou a mais de 5% ontem o rendimento das treasuries de 10 anos. Isso faz com que ativos de risco, e o bitcoin não é uma exceção, inclusive ele é um ativo de muito risco, sofram muita volatilidade. Então, esse movimento que a gente está vendo é um movimento específico de um momento ali, de uma oportunidade que as pessoas viram de especular em cima do bitcoin por conta desse anúncio, dessa provável aprovação do lançamento dos ETFs e da aprovação da SEC ali de uma regulamentação. Então, aqui a gente vê um movimento realmente especulativo em cima de um ativo que está super volátil, num momento que propicia essa volatilidade. a gente tem que lembrar que um bitcoin pode ter volatilidade de 70%. Então, do mesmo jeito que ela sobe 70%, ela pode cair 70%. Então, aqui a gente tem realmente um movimento bem especulativo em cima de um ativo volátil. Então, é preciso muito cuidado e muita parcimônia aí nesse momento. Ou seja, não compre bitcoin. Como a gente sempre fala aqui. Débora, dois minutinhos para você fazer esse giro de mercado aí. Vamos preparando a sua tela aí. Calma que tem coisas na tela. Débora, pode colocar a tela da Débora aí na nossa TV aí para a gente fazer esse giro de mercado, gente. Fala aí, Débora, o que está acontecendo? Hoje é dia de respiro, viu? Dia de recuperação. E já era esperado, antes da nossa bolsa abrir mesmo, que fosse um dia de mais alívio nos mercados, de uma forma global. A gente viu mercado com sequências de quedas bem fortes, sequências intensas de queda, quedas bem robustas. Nossa, Ibovespa caiu cinco sessões seguidas. E hoje era um momento aí que se esperava. Inclusive, a gente viu esse movimento sem ensaiado em alguns dias, mas ele não se concretizou por alguns dirigentes do FED que falaram. E a gente tem que lembrar que a gente está num momento de agenda esvaziada. Nenhum indicador ali muito importante de forma global está sendo divulgado nesse momento. Então, qualquer especulação de volatilidade também ou joga muito para baixo ou joga para cima. Às vezes, um único tweet pode mexer com o mercado todo ou uma declaração de um dirigente do FED pode mexer com o mercado todo. Então, hoje a gente vê um mercado mais, depois de várias quedas se recuperando, justamente aí por ter caído tanto, a gente também chega num ponto que a gente chama, a gente tem o suporte e a resistência, que eu sempre falo aqui, a gente chega num momento de suporte ali que o S&P 500 está, perto de 4.200 pontos. E o Ibovespa também, porque ele furou ali os 103 mil pontos, que é um ponto psicológico que a gente imagina que quando bater ali naquele piso vai voltar a subir. As pessoas acham que está barato, está em resumo, e voltam a comprar aquele ativo. Então, a gente vê esse movimento de uma forma geral. Hoje as treas estão mais tranquilas também. Então, o Ibovespa subindo 1,29, a Nasdaq recuperando suas quedas fortes também em 0,88, S&P em 0,86, o EWZ, que é a nossa bolsa lá no exterior, subindo inclusive mais 1,53, Nikkei 225 e Xangai Composto, que eu falei lá na manhã, positivos hoje, justamente porque a gente teve esse movimento já no fim da tarde de ontem das Treasuries arrefecendo, então a Ásia já pegou esse movimento desde manhã. O dólar caindo 0,46 pelo mesmo motivo, não é só porque a bolsa está subindo, mas também porque a gente teve esse alívio ali nos rendimentos das Treasuries. Depois de elas baterem 5, elas voltaram aí com força. E aí o dólar fura o piso de 5 reais, que também é um patamar psicológico, fura o teto, desculpa, de 5 reais, que também é um patamar psicológico. O DXY vai na contramão do nosso real. O DXY é um índice que mede o dólar frente a seus pares, sobe 0,52 nessa manhã. E a gente vê o petróleo brent. Aqui tem um motivo específico para isso. Tiveram alguns dados de Europa que mostraram que talvez não seja mais necessário subir os juros por lá. Então a gente está vendo um movimento de enfraquecimento do euro em relação ao dólar, por isso que está subindo 0,52 aí. E o petróleo brent a 88 dólares por barril, caindo 2,72 hoje. Então aqui voltando também, trazendo um pouco de alívio para o petróleo, que foi bem pressionado, principalmente na sexta. Então hoje é um dia mais positivo, deve ser um dia de recuperação para os mercados e a nossa bolsa não vai ser diferente. Perfeito, Débora. Vamos para os nossos recados então agora, que agora a gente, além de falar, a gente já começa hoje falando aqui do programa das 5 horas da tarde, antes a gente começava às 6, agora é às 5, né? Com o rolê ICL e com o William Deluca. Então vamos lá aproveitar que ontem foi um sucesso a estreia do programa, é muito legal, vale a pena a gente ver. Quem não viu ontem, veja hoje que está valendo muito a pena. Então a partir das 5 horas da tarde já se liga no ICL com o rolê ICL. Depois das 6 horas da tarde a gente tem já o nosso tradicional ICL Notícias 2 com a nossa dupla de Chico, Chico Pinheiro e Chico Sá, junto com a Gabi Varela também. E aí a partir das 7 e meia, o Sinapse com Robertinha Garcia e também o César Calerron. Então, gente, a partir das 5, não mais as 6, então a partir das 5 já se liga no ICL para ter uma boa programação pelo menos até as 8 e meia da noite, Débora. Muito bom, porque agora a programação começa até mais cedo. Então a gente se despede aqui às 5 horas, tem o rolê ICL, todo o desdobramento ali de programação que vocês já conhecem. A partir das 7 da manhã, a gente está de volta amanhã com o Desperto, ICL Notícias 1ª edição, em detalhes e a gente aqui. Semana importante, a gente vai ter aí outras divulgações essa semana. Então não percam, amanhã a gente está de volta a partir das 11 horas. Então até amanhã. Ontem eu estava quase dando até segunda-feira. Mas é, até amanhã, gente. Até. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Pessoal, eu estou aqui para anunciar o meu curso As Classes Sociais no Brasil. Um tema extremamente importante para que a gente conheça como é que a gente tem uma sociedade que é rica, como nós todos sabemos, mas que 80% dela é condenada à pobreza. Como isso acontece? Como isso se legitima? O que é que isso cria entre nós? Como é que a nossa sociabilidade é construída e mantida a partir desse jogo que é perverso? É isso, é o tema do meu curso. E eu gostaria muitíssimo, ficaria muito contente que vocês pudessem vê-lo. Um grande abraço a todos. Vou chover num olhado. Sem liberdade de imprensa, sem liberdade de expressão, não existe democracia em lugar nenhum do mundo. Agora, é necessário não confundir liberdade de expressão, liberdade de imprensa com licenciosidade. Porque ninguém deve ter liberdade para distribuir fake news, para fazer pregação de ódio, fazer pregação de racismo, homofobia, ou atentar contra o Estado Democrático de Direito. E é claro também que para quem, como eu, como jornalista, viveu no tempo da ditadura, padeceu com o problema da censura que queria impedir que as coisas factuais, verdadeiras, fossem publicadas, porque não interessava aos ditadores de plantão. deization. E ela caiu. E ela caiu. E ela caiu. Obrigado.